Constantil-se cria a metodologia e a ilha atual surfeira e banúmero-manutrição, tamba sida e a pesquisa fom-cona banúmero-manutrição e a Timor-Leste. Governo estabelece o Conselho Nacional sobre a Nia Segurança Elementar na Nutrição Timor-Leste, o objetivo é assegurar a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional no Programa Governo União, onde desenvolve e promove a coordenação, a reforça a capacidade de instituição pública sida no recurso rio que não existiona, a tobele reduz insegurança e rio na manutrição no Timor-Leste. A direita executiva Constantil-Tinané, Governo-Lio-Russi e Ministério do Desenvolvimento Rural da Ossano-Montante-Amuto-Krejun-Limanulo, da Aldeia-Ritunulo, onde facilita a comunidade a tobele-raquia-canimal a nessã-carao-mano-fahino-raquia-ican, a atuaça a produção e a rei-laram no nebel reduz taxa de insegurança a rio na manutrição. Aldeia-Ritunulo, onde é o município de Lauten, Ainaro, Cova-Lima, Manatuto, no Manufai. Itatene, Timor-Leste, sofre manutrição crônica, terceiro lugar é o mundo, primeiro lugar é o asiático. Itatene, primeiro país de Guatemala e segundo Laos, terceiro Itatene, ocupa. Itatene, hiraguliba, itatene, survei 2020 nyan, nebem halau se WHO. Itatene, 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 saiba aliba, ocupa número um. Itatene, itatene, la update dados, baia survei, Itatene, itatene, paiz ruane, ser apredado, itatene, Guatemala, ocupa, falo número dois, Timor-Leste, paquera número um. Itatene, esforço aí, de para o ensaio, itatene, hamenos, taça, nebem, macbote, tebe, e riamundo, e ria asiático. Então, constantino, nina presença, nina papel, atabelo, halau, bem, coordenação. Há lindas ministrales, saiba ser, para o ensaio, do Bele, contribui, dune, ba, irha, redução, ba, malnutrição. Nia firma, Timor-Leste, sidao que irha, metrologia, RACIC, conaba, o ensaio, atual survei, ba, número, insegurança, irhano, malnutrição, e Timor-Leste. Tambene, constantino, se cria, RACIC, metrologia, irha, atual survei, ba, número, malnutrição, e Timor-Leste, nina belia, atene, leloz, número, certeza, conaba, malnutrição. Nia belia, é plano, para ir, a, serviço, muito, com o INTL, para, do Bele, criar a, metrologia, e dar, ali, para a perspectiva, Timor, para o ensaio, Bele, atene, catá, ita, nem, a, 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 para o Bele, a, 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 Tito Silva, Zinha Rola, Zia Men.